Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, assaltando e sendo violentado, afastinado pela polícia, a vez inocente. O filho do ex-presidente Lula foi vítima de um assalto na zona sul de São Paulo. A gente vai tratar desse assunto a partir de agora, ele que inclusive foi até a delegacia, já prestou depoimento. Amanda Campos, direto da redação de jornalismo, traz as notícias pra gente. Ô Amanda, o que foi roubado e outra, isso aí tem alguma relação com a política, com o pai dele? Ou acredita-se que a vítima, que o autor nem sabia que se tratava do filho do ex-presidente? Bom dia, Amanda. Não, Darlison, na verdade foi mais uma vítima mesmo dessa violência, viu? Muito bom dia pra você e pra todo mundo que sintoniza aqui com a gente no Primeiro Impacto. Olha, pelas imagens dá pra gente perceber que o Luiz Cláudio Lula da Silva compareceu ao Distrito Policial de número 27, depois de ter sido surpreendido ali na Vergueiro, na zona sul de São Paulo. Ele estava dentro do carro com uma mulher, quando quatro menores de idade, adolescentes entre 14 e 17 anos, anunciaram o assalto. Eles estavam com um simulacro de uma pistola e exigiram os aparelhos celulares do casal. Os quatro acabaram saindo correndo e havia uma patrulha da Polícia Militar bem próxima ao local. O filho do ex-presidente Lula acabou acionando a corporação. A equipe conseguiu deter esses quatro menores de idade. Eles foram conduzidos ao Distrito Policial e depois foram para a Fundação Casa. Com esses quatro menores de idade, os policiais encontraram, além desses aparelhos celulares, cerca de 200 reais em dinheiro e esse simulacro de pistola. Agora, não tem como a gente adivinhar, né, Darlison? Quem não tem conhecimento, o que é uma arma de verdade e o que é um simulacro por isso é que a gente mais uma vez destaca. Não é pra tentar entrar em luta corporal contra assaltantes. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.